E agora eu vou mudar de assunto, porque é o seguinte, nós estamos na semana da criatividade e da inovação. Tem 50 cidades no Brasil que estão fazendo vários trabalhos em cima desse tema, né? Aqui em São José do Rio Preto, nossa região, não. Mas nós do SBT, sim, a gente vai falar de criatividade hoje, porque quantas vezes você já não parou aí pra pensar, ai, como eu queria ser mais criativo, como eu queria fazer alguma outra coisa, como eu queria prosperar um pouco mais se eu fosse criativo, né? Eu vou conversar com a Ana Emília Anselmo, que é psicóloga, pra saber se a gente já nasce criativo. Tudo bom, Ana Emília? Tudo bom. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Você já fez harmonização? Não. Você faria alguma coisa, você acha? Se tivesse vontade? Não sei, nunca parei pra pensar. Não, não, não. Então, eu me olhei com esse cuidado. É, né? O pessoal tá aqui, tá agora, não pode ver um defeitinho que já vai mexer lá. Eu acho muito legal, mas quando é feito, bacana, assim, né? Quando fica um resultado bom, né? Como a gente viu aí. Um profissional que tem uma experiência, um cuidado, né? Não vai fazer um que você pede, né? Exatamente. Bom, mas você veio aqui pra eu falar da criatividade, né? E a pergunta que eu te fiz é, a gente já nasce criativo? Uma pessoa é diferente da outra na parte de criatividade? Olha, não existe, na verdade, um consenso fechado sobre isso. Mas, assim, o que na maioria das teorias e o que se observa muito é que todos nós nascemos com potencial criativo, né? E que vai depender, né, de como isso é estimulado, como isso é trabalhado durante a nossa vida e principalmente na infância, né? É isso que eu ia te perguntar agora. Os pais que pegam uma criança e estimulam bastante essa criança na parte da criatividade. Ela vai ser um adulto mais criativo? Com certeza. Com criatividade, assim, provavelmente um adulto com mais estratégias de soluções, assim, na vida, né? Um pouco mais abrangente a visão de mundo. Abrangente, habilidoso na hora de resolver conflitos, problemas, é... Tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Porque você vê que tem gente, né, que já é criativo, né? Até na maneira de falar, de se expressar, toda pessoa já tem aquela criatividade dentro dela, né? E já tem gente que não tem jeito nenhum, né? Gosta da rotina, gosta de não mudar nada, gosta de que sempre fique daquele mesmo jeito, né? Você acha que isso também vai um pouco do traço da personalidade de cada um? Do traço da personalidade e também do que... de como ela conduziu a vida, né? Quanto ela foi podada ou quanto ela não foi podada, Quanto ela teve estímulos pra desenvolver estratégias e quanto ela não teve, né? Então depende muito da questão do desenvolvimento infantil e na adolescência também Do adulto que você vai ser, né? Então, assim, é... e tem gente que gosta do terreno conhecido, né? Exatamente. Gosta do comodismo, do terreno conhecido e se muda um pouquinho aquilo incomoda. Não que aquilo é ruim, mas num primeiro momento incomoda. Então procura não incômodo, né? Então aí poda mesmo a criatividade, de uma maneira geral. Eu acho que, assim, nos dias de hoje a gente se cobra muito, né? Pelo menos eu me cobro muito em ser criativa, porque a gente acaba se comparando, né? E as coisas estão muito imediatas, né? Então você vê as novidades na internet, você fala Puxa, por que eu não pensei nisso antes, né? Puxa, por que fulano fez e eu não fiz? Nossa, por que o ciclano fez? Às vezes coisas simples, mas que dependiam da criatividade. Você acha que essa cobrança também tá um pouco maior por conta disso? Não sou só eu que tô me cobrando? Ou todo mundo tem a obrigação hoje em dia de ser mais criativo até pra sobreviver? É, a criatividade é sempre bem-vinda na nossa vida, né? Não na criação de novos inventos e de novos produtos, na criação... Na questão do trabalho como criação, né? Daquelas pessoas que dependem da criatividade pro seu trabalho. Mas a criatividade, ela é bem-vinda porque nos auxilia no nosso dia a dia. A cobrança é maior, sim. Nós queremos alcançar sucesso, nós queremos resolver nossos problemas com mais rapidez. Então, por isso, a cobrança é maior. E a criatividade vem de conta. Mas a cobrança barra criatividade. Então aí nós estamos numa via de mão dupla, né? Tá, e você falou agora, depende de cada pessoa e tudo mais. Pode acontecer de uma pessoa ser criativa e de repente acontecer um trauma na vida dela e dar um tipo de um bloqueio? E ela não ser mais daquele jeito que ela era antes? Pode acontecer isso? Ela pode ter um bloqueio, sim, por algum evento, né? Por algum evento traumático. Mas não que isso não seja reversível, né? Não se tratando essa situação. Ela não volte a ser como ela era. E quem depende da criatividade, como você falou, pro trabalho, por exemplo, né? Depende de criar aí uma campanha publicitária, por exemplo. De desenvolver produtos, né? Precisa ter essa criatividade todos os dias. Será que tem como estimular isso? Com certeza. Como? Com certeza. Existem várias técnicas e exercícios, assim, que muitas pessoas, assim, estudaram e desenvolveram e lançaram mão disso, né? Por, assim, a leitura, lógico, que é um processo que estimula a criatividade, mas também o exercício de não ler, de dar um tempo na leitura também é. Ah! Por quê? É curioso, porque a gente tem que estar, pra exercer a criatividade, principalmente aqueles que dependem da criatividade como meio, né? No trabalho, de sobrevivência. Você precisa estar com a mente livre pra dar vazão a sentimentos, pra dar vazão a coisas que não vêm prontas. Certo. Né? A leitura, ela te dá mais repertório. Mais repertório, né? Sim. Te dá repertório, te dá vocabulário, te dá conhecimento. Conhecimento. Visões diferentes, mas você não dá o tempo de você criar suas próprias visões. Você tem que cutucar mesmo lá no fundo. Entrar em contato com o seu sentimento, entrar em contato com o seu ser mesmo, pra explorar e pra dar vazão a essa criatividade. Entendi. Depois, no outro bloco, a gente vai dar mais dicas, que a gente separou aí. Tem várias diquinhas básicas que você pode fazer no seu dia a dia pra estimular a criatividade, tá bom? Quando a pessoa fala pra você, você tem que ser criativo agora, faz esse trabalho. Ih, aí que o negócio fica ruim, não é verdade? Ana Emília, psicóloga, tá aqui comigo e tem uma perguntinha aqui, Ana Emília, ó, da Joanita. Ela está assistindo pela internet, ó, Rio de Janeiro, beijo. Tô acompanhando pela internet, uma pessoa parada, sem expectativa, pode evoluir a criatividade? Hum, será? Eu não entendi muito bem. Não pode ficar parada, né? Ela quer dizer que se a pessoa parada, sem expectativa, pode... Acho que ela não deve estar trabalhando, né? Isso, isso. Deve estar fora do mercado, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Bom, olá, a Joanita, né, deixou... Parada não consegue evoluir a criatividade mesmo, né? É, assim, pra você trabalhar a criatividade, você precisa se movimentar. Tem alguns exercícios, assim, básicos, simples, assim, estudados, já que trazem alguns resultados. Ó, atividade física é uma coisa que ativa muito a questão da criatividade, porque traz o bem-estar e o bem-estar, ele tá associado à criatividade. Certo. É, algumas coisas, assim, também, como mudar o usual, por exemplo, você escreve com a mão direita, você é destro, começa a escrever com a mão esquerda, tá? Você vai ativar algumas áreas no seu cérebro que vão favorecer na questão da criatividade. Eu vou colocar no ar, ó, uma arte que nós fizemos pra aumentar a sua criatividade. Tem sempre em mãos um caderno, por que isso? O caderno, ele é muito interessante. É, o caderno é muito interessante, é ter aquele bloquinho na bolsa, pequenininho, né? Eu tô passando por uma situação e, às vezes, a ideia vem em momentos mais inusitados. Sim. Então, pra você não perder aquilo, anota, anota. Tem uma atividade com um caderno que é muito interessante também, se chama anotação matinal. Que você acorda, a primeira coisa que você faz é escrever tudo que vem à sua mente. O que que faz isso? Limpa a mente. Olha. E abre espaço pra novas ideias. Nem lê aquilo que você escreveu. Só põe pra fora. Aquilo lá não é uma anotação pra leitura, tá? Ah, não sei que foi uma ideia, você fala, nossa, é um insight, uma ideia de uma coisa que eu tava pensando antes de dormir, tudo bem. Mas, assim, se for coisas assim, escrever o que vem à mente, assim, aleatoriamente, jogado, é pra limpar mesmo. É pra abrir espaço e pra novas ideias. É, novas ideias. Tem jeito, né? Agora eu vou botar uma listinha aí de coisas gostosas pra você fazer, ó. Você tem que descansar, né? Dar tempo ao tempo pra você mesmo. Você pode desenhar, se você quiser. Não precisa ser um artista, não. Mas você pode fazer um desenho à mão livre aí, o que você quiser. Pintar, tem cadernos de pintura. Dance, leia, assista filmes. Seja curioso, não fique com dúvidas. Mas, antigamente, era difícil a gente tirar uma dúvida. Hoje em dia, não, né? Você entra lá em qualquer site de pesquisa, você consegue. Observe as crianças. Pare de reclamar e pense em soluções. Você quer falar alguma coisa dessas daí? É três coisinhas, assim, só dar uma pincelada. Não descanse. É muito importante descansar e fazer o que te dá prazer. E descansar também, no sentido de não fazer nada, ficar divagando. Fala assim, ah, mas isso é contraprodutivo, eu não tô produzindo nada, eu tô divagando. Eu tô, né, viajando na maionese. Não. Mas o devagar, o deixar a mente livre, pensando em qualquer coisa, desatenta mesmo, também é muito bom. É muito bom. E traz também espaço pra criatividade. Sem culpa, sem culpa. Porque às vezes a gente, como você falou, fica parada e fala, ah, tô parada aqui. Não é legal, não tô trabalhando, poderia estar ganhando dinheiro, poderia estar estudando. Não. Dá um tempinho. Depois volta a fazer tudo normal. E deixa a mente devagar mesmo. Muito bem. Viajar. Quero te agradecer por ter vindo, infelizmente o nosso tempo acabou, uma e meia, já já vai virar, uma e meia a gente tem que ir embora. Obrigada por você ter vindo, viu? Então a gente tem que fazer tudo isso aí pra nossa criatividade ser muito melhor.